Música Minha vida, minha coisa mais linda do mundo! Tudo bem, amor? Vamos de verão, porque o verão chegou, o verão tá aqui, o verão tá aí Embora tá fazendo frio esses dias aqui em São Paulo, né? Porque, pelo amor de Deus, o verão cadê você? Vamos hoje falar de perfumes! Quem ama perfume? Quem ama perfume, já comece no like, tá? Porque eu quero saber se você realmente gosta É assim que a gente sabe quando vocês gostam dos conteúdos aqui do canal Deixando o like, nós vamos falar de perfume hoje Os perfumes que eu mais, os perfumes que eu mais estou amando nesse verão de 2020 É um perfume maravilhoso, um melhor que o outro, cara Vamos começar então! Olha só eles aqui, calma, muito cuidado, isso é desascado, você sabe Deixa eu pegar eles devagar Meu Deus! Olha aqui todos eles! Vamos lá falar um pouquinho disso cada um, tá? Tá bom? Não rende de medo de quebrar isso, gente Bom, vou começar então com os que eu mais estou usando, assim A semana, pra dormir, quando eu acordo Quando eu fico em casa, mesmo que eu não vá sair Eu sempre passo perfume, tá? Vou começar com esse que já tá quase no fim, tá? Eu amo esse perfume, eu amei Quando a Cindy me enviou, inclusive Os links da Cindy estão todos aqui embaixo A maioria dos perfumes que estão aqui Ela que me enviou A Cindy tá com muita promoção na lozinha dela, meu amor O link dela tá aqui embaixo, tá? E esse essencial, exclusivo floral, foi ela que me enviou também Da Natura, ó Essencial, exclusivo floral Natura Olha só, gente, já tá Quem lembra o dia que ela me deu esse aqui? Vocês lembram? Ih, já tá acabando, ó Já passou da metade Eu uso ele quando eu tô no banho Eu uso ele pra ficar em casa Eu uso ele se eu for no mercado Se eu for pra qualquer lugar Eu quero uma coisa bem fresh Eu tô amando ele, maravilhoso Não tá na ordem, tá, gente? Primeiro, segundo, terceiro, não Aqui tudo é maravilhoso Todos são meus preferidos Então esse daqui tem usado muito no meu dia a dia Pra dormir, pra acordar, pra ir ali, pra ir cá Tá bom? Outro também que eu tô apaixonada Eu vim pra viagem, eu vim pra praia Eu vim pra Penápolis Porque ele serve pra qualquer hora do dia Na minha opinião No verão, qualquer hora do dia É aquele uva verde Uva verde, água de coco na Natura Todo dia Que também foi a Cindy que me enviou Delícia esse perfume, gente Cara, ele é muito verão Ele é muito a cara do verão A muda do velão Calor no coração 24 horas de pura emoção É isso, gente? Que delícia de perfume Muito gostoso Ele é maravilhoso Dura muito na pele Com a fixação ótima Mesmo ele sendo um perfume body splash Ele tem uma durabilidade boa na pele Em mim durou aí umas 6 horas Então é maravilhoso Esse na Natura todo dia E ainda na Natura Temos aqui o lima e flor de laranjeira Que é bem parecido à embalagem Porque um é verde claro E o outro é verde escuro, ó Esse aqui é muito gostoso, cara Muito Nossa, esse é muito gostoso Embora eu ache esse daqui Mais fresco que esse É, o de lima Esse aqui tem muito cheiro de limão Mas esse aqui eu achei ele mais fresquinho Não sei Mas os dois são ótimos pro verão Os dois Então tanto um quanto o outro Mas lembra, eu vou até passar esse daqui Porque eu não passei perfume linda Delícia Muito gostoso esse lima Muito cítrico Aquela que você gosta E um outro que eu também tenho usado pra dormir Tá na embalagem errada Que eu tirei e botei no centro da embalagem É esse daqui Que é de maracujá Aquele da Avon De maracujá Eu coloquei nesse frasco aqui Do frangueza e cassis Que eu também gosto, né Aí acabou Eu coloquei o de maracujá aqui dentro Porque ele tem um borrifador, né Então eu coloquei aqui dentro Mas esse aqui é o de maracujá E é muito gostoso Aquela linha Body Splash Também dá Olha Tiro gostoso, gente Da Avon Gosto muito Esse daqui eu deixo no banheiro Quando eu saio do banho Eu gosto de espirrar e ir dormir E tem bastante ainda Olha, daqueles litrões Vou deixar a foto dele aqui, ó Do lado Vou deixar a foto original dele Pra vocês não se confundirem Porque ele não vem nesse frasco, tá Ele vem nesse daqui E eu coloquei aqui Porque tem o Espovo borrifador Então ele é maravilhoso Uso muito Há muitos anos Que eu uso esse perfume Esse cheirinho gostoso Também fica bem na pele Então ele é muito cheirinho De verão também Depois de praia, sabe Sai da praia Toma aquele banho Espirra assim, ó Delícia Um que me acompanhou Muito o ano de 2019 Que eu comprei Acho que uns 4 reais Estou cansada de ouvir O falar dele aqui Gente, sério Dei de presente também Aqui o meu amigo lindo Maravilhoso Delia, Ed Eu, Ed Gente, tenho o mesmo gosto De perfume, tá Eu dei um pra ele também Que é o nosso, Ed O meu seu Aquavive Dança Olha só Aquavive Dança Muitos meninos aqui no canal Também compraram Aquavive Dança Por indicação Dessa pessoa aqui, né E gostaram Acho que era um maravilhoso Eu amei Pena que saiu de linha Que ele não tá mais no catálogo Da Avon Avon Descontinou ele, infelizmente Mas ele é um perfume Muito maravilhoso Tanto que eu tô economizando ele Vocês tão vendo, né Mas já tá aqui na metade Até acabar, acabou Não vai ter outro mais Porque não tem mais na revista Então eu amei ele O Ed também amou As meninas do canal Que comprou por indicação Também amaram É um perfume muito querido Muito gostoso Muito verão da vida toda Verão, verão, verão A cara do verão Muito gostosinho E uma fixação muito boa Ele dura muito na pele também No mínimo aí Umas seis horinhas na pele Ele dura bastante também Então eu não vou indicar Pra você comprar de novo Porque não tem na revista, tá Tô falando dele aqui Porque eu gosto dele muito Esse outro Delicioso Esse O nome dele é bem verão também O nome dele já é verão Esse deve ter na lojinha Da Cintia Que é o Verão Dourado Daquela linha Águas Da Natura Tem abacaxi aqui, tá vendo Cara, esse perfume Não sei o que te dizer dele Não sei o que te falar Desse perfume aqui É muito delicioso Já comecei a usar Esse mês mesmo De janeiro Porque eu tô Revezando ele Com esse Tá? Fico revezando os dois Porque é muito gostoso Esse perfume, né E esse A Cintia inclusive Me mandou esse negocinho aqui Porque não tinha Ele só tinha a tampinha mesmo Ela também enviou O borrifador Obrigada, Cintia linda E aí Eu tô amando esse perfume Já quero passar também É que eu passo também, gente Tá certo Nossa Ele é um perfume doce Tá? Tem um abacaxi aqui Ó Ele tem sim Lembra bem Um abacaxizinho Um perfume doce Mais fresco Sabe? Muito gostoso, gente Que perfume é esse, cara? Eu acho que ele tem No site da Cintia, tá? Vão lá dar uma olhadinha Daqui embaixo o link dela Porque eu mesmo quero Não falar uma coisa assim Que ainda tem no site Não sei se tem na revista No catálogo Mas no site dela Deve ter sim No meio das baciadas Também indico demais Ele Porque ele é divino Esse perfume É divino E tem um prêmio corporal Também dele Aí O que é sim Não é bem verão Mas eu gosto muito dele Principalmente pra usar Na noite de verão Que é uma noite gostosa Que é uma noite frisca Eu tô amando Florale Da abelha rainha Olha só Tá metendo na metade Já passou da metade, né? Na verdade, olha só Cara, esse perfume é Um show dó Olha Um show dó Da minha vida Sério Toda vez que eu passo ele As pessoas perguntam Que perfume é esse? Porque é diferente De tudo que você tem Que eu tenho aqui Que ela tem lá, entendeu? É diferente É um perfume diferente Eu tô entendendo Um cheiro que eu nunca vi Na minha vida Eu não conheço Nem perfume importado Eu lembro de algum cheiro parecido Quem souber Bota aqui no descomendado Porque eu não sei Também não uso perfume importado Dezente Mas Maravilhoso Gosto muito de usar ele Principalmente à noite E essa embalagem também É muito amorzinho, né? Falar sério Essa embalagem, gente É muito amor Então também tá sendo Um dos meus preferidos Tô usando bastante No verão Mas Uso mais durante a noite Quando eu vou sair à noite E por último Muito fresh Ui Tremeu ele Muito fresh Muito maravilhoso Muito chique Muito rico É esse daqui Da Zara Já falei dele pra vocês Ele é um perfume Que vem kit Vem ele E vem um outro Tá? Vem dois Então compensa Você comprar com seus amigos Já falei isso pra você Compensa comprar com suas amigas Porque o kit Ele sai acho que 150 reais Os dois perfumes E aí você vai comprar com sua amiga Cada uma paga uma parte Tá tudo bem Entendeu? É um perfume bom Embarado pra cada um E aí Esse daqui É um nome mesmo Sem falar um nome não Vou deixar o nome aqui embaixo Pra vocês poderem ler Mas ele também é um perfume Muito fresquinho Muito gostoso Ele é muito Como posso dizer? Bem cítrico Sabe? Bem cítrico mesmo Bem verão E também toda vez que eu passo ele Todo mundo também pergunta Que perfume que é Elisal O lugar onde a gente fica Quando eu passo ele Todo mundo fica assim Olhando Que perfume Que é esse? Que é esse nó? Então ele preguina Preguina e exala Sabe? Porque ele cheira ao redor Esse perfume é bom, né gente? É um perfume muito bom Esse daqui Eu tenho ele desde Fevereiro de 2019 Então vai fazer um ano Que eu tenho esse perfume aqui E maravilhoso Muito, muito, muito bom Compensa se encontrar o kit Ai, gente Foram esses Os perfumes da minha vida No momento Eu peguei aqui de novo Ficou muito cuidado Foram eles Os perfumes da minha vida Que eu mais estou usando Ah! Meu Deus Eu sabia que eu ia derrubar Cara Não quebrou Não quebrou Ai, gente Por que que eu sou assim? Meu Deus Não quebrou, tá? Ó Estão todos vivos aqui Pra glória de Deus Eu vou parar de mostrar isso Pera Esses são os filmes que eu indico Os filmes que eu gosto Que eu estou usando muito, tá? Tenho muito cuidado Agora eu não tive cuidado Mas eu tenho cuidado Gente, eu juro que eu tenho cuidado Com esses perfumes Porque eles são assim Os meus amores da vida Estou amando Usando muito Indico todos pra vocês Exceto aqueles que não tem mais no catálogo Que é aquele AvaVibe da Avon Que não tem mais na revista Mas o restante Todos vocês conseguem sim Se você gostou do vídeo Não esquece Deixar o like lindo Aí pra mim Meu amor Pra eu saber que vocês gostam Esse tipo de vídeo Deixem um like Se inscrevam no canal Pra vocês Fiquem aqui comigo Tá bom? Tá bom Eu acho que tem playlist aqui De perfumes Não sei Mas se tiver Se segue aí Assistindo os vídeos Tomei meu amorzinho Que bem lindo Olha Aqui dentro A gente se vê amanhã Mas estaremos aqui de novo Plenas e maravilhosas Beijos Até lá